Depois que levei um tiro no peito, fiquei mais cauteloso com os mãos. Se os farejo por onde estou, procuro evitá-los a todo custo. Nem comentei isso com meu pai e irmãos, para que não fossem atrás deles. Passei alguns dias descansando, pois apesar de já ter cicatrizado, aquele rombo no peito ainda causava um certo incômodo. Depois disso, resolvi voltar àquela fazenda. Precisava verificar se o vira-lata amaldiçoado ainda estava dando problema ao fazendeiro que me salvou. Empreendi a corrida e apreciei a beleza prateada da lua cheia. Sinto um prazer imenso em correr pelos campos e matas a toda velocidade. Avistei os limites da propriedade a qual eu me dirigia. E por precaução colei o corpo no chão e me esguirei no escuro. Sempre contra o vento, para não assustar os animais. Encontrei um lugar tranquilo onde eu poderia ver tudo sem ser visto ou detectado por algum humano, animal ou até mesmo algum outro lobisomem. Montei guarda por quase duas horas, antes de detectar um vulto negro sair da mata e dirigir diretamente aos estábulos. Quando cheguei, senti o cheiro de potrinhos recém-nascidos. E a besta estava atrás deles. Hoje não, maldito. Hoje é dia de você morrer. Eu iria quitar a minha dívida com o fazendeiro, a minha maneira. Ouvi os cavalos relixarem assustados. E vi o fazendeiro correr na direção dos animais. Armado com uma carabina. Péssima ideia. Um revólver é mais fácil de manusear. Eu voei atrás dele e cheguei no exato momento em que a fera se atirava em sua direção. De olho em seu pescoço. Nunca iria dar tempo dele fazer a mira e atirar. Mas eu interceptei o maldito em pleno salto. Agarrando-o pela cabeça e afundando as presas em seu cérebro. Caímos a 20 metros do fazendeiro. E eu já o havia dominado totalmente. Sacudi violentamente sua cabeça entre meus dentes. Enquanto o corpo o estrebuchava nos estertores da morte. E isso foi visto pelo meu salvador. Ele estava branco feito um papel. Enquanto apontava a arma para mim. Mas finalmente ele entendeu que era eu. O lobisomem que ele havia salvado. Ele abaixou a arma. Enquanto isso os empregados da fazenda se aproximavam para ver o que havia acontecido. Escondi o cadáver em um local escuro. Foi neste momento que desapareci na escuridão. Aquele fazendeiro, por algum motivo desconhecido, havia me salvado. E apesar de eu ter tomado um tiro no peito. Ele impediu que eu tomasse outros. E pudesse escapar. Nem sempre, nós lobisomens, atacaremos humanos por simplesmente atacar. Boa noite. Meu nome é Lucas. Eu nunca me considerei um crente em superstições ou lendas antigas. Sempre fui um sujeito mais inclinado para a ciência e a lógica. Deixando os contos de lobisomens, entre outras criaturas sobrenaturais. Para os livros de ficção e filmes de terror. Mas a vida tem uma maneira engraçada de desafiar nossas convicções. Como eu logo descobriria em uma noite que mudaria a minha visão do mundo para sempre. A fazenda dos pais do nosso amigo, Pedro. Era o local perfeito para uma festa de aniversário. Um vasto terreno, cercado por florestas. Oferecendo uma sensação de isolamento e liberdade. Cerca de 30 de nós nos reunimos lá naquela noite. Ansiosos por uma celebração cheia de risadas e diversão. Havia mesas com boa comida e bebida. Luzes acesas ao redor do perímetro da fazenda. Todos estavam animados. Ansiosos para aproveitar ao máximo aquela noite. Mas dado certo momento, o clima mudou. Todos começamos a escutar uns barulhos estranhos vindo da floresta. Olhares nervosos foram trocados entre nós. Algo estava errado. E de repente, um oivo muito grande ecoou pela noite. Era um som realmente assustador. Que pareceu paralisar o tempo ao nosso redor. Todos começamos a olhar em volta. Tentando procurar uma explicação para aquilo. Mas antes que pudéssemos achar alguma coisa. Ele próprio apareceu. Uma criatura gigantesca. Saiu de dentro da floresta. Quando todos nós batemos o olho naquilo. Não tínhamos dúvida. Aquilo era um lobisomem. O pânico se espalhou. Começou uma gritaria para todos os lados. Alguns corajosos tentaram enfrentar a besta. Mas aquilo era realmente muito forte. E lançou um de nossos amigos pelo ar. Como se ele fosse uma folha de papel. Em meio ao caos. Nos reunimos para ajudar nosso amigo ferido. Seus gritos de dor eram agoniantes. O levamos para longe do alcance da criatura. Ele estava machucado. Porém vivo. Isso era o que importava naquele momento. Com o coração batendo descontroladamente. Corremos em direção aos nossos carros. Cada um de nós lutando contra um medo. Que ameaçava paralisar nossos movimentos. Os carros estavam estacionados a uma distância considerável da casa principal. Mas pareciam estar a quilômetros de distância naquele momento. Alguns correram para dentro dos veículos sem hesitar. Enquanto outros subiam desesperadamente nos tetos dos carros. Na esperança de ganhar uma vantagem. Caso o lobisomem os alcançasse. O rugido da besta ecoava em nossos ouvidos. Enquanto nos afastávamos da fazenda em comboio. Nossos pneus iam girando na terra batida. Em uma corrida desesperada pela sobrevivência. Por fim, conseguimos escapar do alcance da criatura. Eu olhava para trás enquanto nos afastávamos. E sabia que em algum lugar daquela mata. O lobisomem estava ali à espreita. Uma parte de mim queria acreditar que era apenas um sonho terrível. Mas aquilo era realidade. Parece realmente coisa do destino. Pois aquela fazenda ainda pertence aos pais do nosso amigo. E eles, que frequentam lá praticamente todo final de semana. Nunca relataram terem visto essa criatura. Boa noite. Meu nome é Rosária. Tudo começou em uma noite tranquila de sexta-feira. Eu estava em casa, no meu sítio, depois de uma semana cheia de trabalho na cidade grande. Mas então, lá pelas altas horas, comecei a ouvir um som distante vindo da fazenda vizinha. Era uma festa, pelo que eu pude perceber. O som estava alto. Risadas e música animada preenchiam o ar noturno. Como se convidassem todos para participar daquela diversão. Eu, curiosa, decidi dar uma espiada. Saí de casa e me aproximei da cerca que separava a casa do pasto. Fiquei ali na escuridão, tentando enxergar alguma coisa através das árvores. Eu podia ver as luzes acesas na fazenda vizinha. Mas o que era para ser uma simples espiada, acabou se transformando em algo muito mais sinistro. Comecei a escutar um barulho estranho vindo da mata, que cercava a minha casa. Era um rosnado baixo e ameaçador. Como se fosse um lobo selvagem. Meu coração deu um pulo no peito e eu me arrepiei dos pés à cabeça. Alguma coisa estava errada, muito errada. Com o coração batendo descompassado, eu me escondia atrás da parede da casa, tentando me camuflar na escuridão. E então eu ouvi um vulto enorme se movendo na noite, com olhos brilhantes e presas afiadas. Aquilo era um lobisomem. Eu prendia a respiração, tentando não fazer nenhum barulho que pudesse me entregar. O lobisomem passou bem perto de mim, farejando com aquele focinho enorme. E por um momento, pensei que ele tinha me sentido ali, escondida na escuridão. Mas graças aos céus, ele seguiu em frente, como a floresta escura que cercava a minha casa. Foi um alívio momentâneo, mas eu sabia que não podia ficar ali parada. Eu precisava entrar em casa o mais rápido possível, antes que o lobisomem voltasse e que o pior acontecesse. Com o coração acelerado, me arrastei silenciosamente pela parede da casa, procurando uma entrada. Encontrei uma janela entreaberta. Aquela era a minha chance. Com um movimento rápido e desesperado, eu me joguei para dentro da casa e trancando a janela atrás de mim. Agora eu me sentia segura, pelo menos por enquanto. Mas eu sabia que o perigo ainda estava lá fora. De dentro da casa, eu ainda podia escutar os sons daquela festa. Risadas atrás de risadas. E imaginava que havia muitas pessoas por ali, nem sequer imaginando. A criatura que estava naquela floresta, muito perto deles. Aquelas pessoas estavam em perigo. E não imaginavam o que estava por ali. Foi uma noite que eu jamais irei esquecer. E isso já pode ter acontecido até mesmo com um de vocês. Estar em um lugar desses, festejando entre amigos. E nem sequer imaginar que uma besta está por ali, podendo atacá-los a qualquer momento. Boa noite. As almas perdidas. As almas, às vezes surgem refazendo o momento de sua partida. Talvez mostrando como tudo aconteceu. E o fato a seguir pode ser uma dessas experiências. Todo dia, quando eu vou para o trabalho, eu passo por uma estrada de terra que, na maioria das vezes, é sempre deserta. Raramente eu encontro mais alguém passando por ali. É uma estrada calma e estreita. E em um certo ponto dessa estrada, existe um pinheiro enorme. Em um certo dia, eu estava passando por essa estrada a caminho do trabalho. E então eu ouvi uma risada de uma criança. Eu olhei em volta, mas não vi ninguém. Simplesmente segui meu caminho. Quando eu estava embaixo do pinheiro, eu escuto a risada novamente. Quando eu olho para cima, vejo um garoto lá em cima. Aquilo era umas sete e meia da manhã. E aquele garoto estava bem no alto do pinheiro. O garoto devia ter uns nove e dez anos de idade. E, sinceramente, fiquei muito surpreso saber que ele conseguiu subir tão alto sozinho. Eu gritei para ele, é muito perigoso ficar aí em cima. Você pode cair e se machucar. Mas ele simplesmente riu para mim. Foi então que eu pensei que devia ser algum menino que estava acostumado a subir naquela árvore e simplesmente seguiu meu caminho. Eu andei mais um pouco e olhei para trás. Ele ainda estava lá em cima e olhando para mim. Então eu olhei para frente e continuei andando. De repente, eu ouvi um grito de pavor e quando eu olho para trás, eu vejo o garotinho caindo lá de cima. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Seria morte na seta. Ele estava muito alto. Seria como cair do terceiro andar de um prédio. Eu saí correndo em direção ao pinheiro, mas quando cheguei embaixo da árvore, fiquei completamente sem reação. Aquele garoto não estava em lugar nenhum. Eu tinha visto exatamente o ponto onde ele havia caído, mas ele não estava lá. Procurei por todo lugar, mas não o via. Nem no chão, nem na árvore. E da altura que ele caiu, se ele não tivesse morrido, no mínimo não conseguiria sair andando ou correndo dali. Não tinha nenhum lugar onde ele pudesse ter se escondido. Quando eu pensei que o que eu tinha visto poderia ter sido um fantasma, eu saí correndo dali imediatamente. Aquele era o único caminho que eu poderia fazer para ir trabalhar e não tinha como evitá-lo. Mas nunca mais vi aquele garotinho novamente e sempre que posso evitar, eu não passo por ali. Mua Índa de Serra. Mua Índa de Serra. Mua Índa de Serra. Olá, meu nome é Victor e o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 2018 no interior do Ceará. Era em uma região serrana onde havia poucas casas, pelo fato de ser bem afastada do centro. Tudo começou quando eu e minha namorada passamos a dormir na casa do pai dela. Ele nos chamava para passar o dia com ele e sua mulher, que era madrasta de minha namorada. Gostávamos muito de lá pelo fato de ser muito tranquilo e divertido. Meu sogro e eu passamos o dia todo caçando. Depois, junto com minha namorada, tomamos banho de rio, andamos um pouco pela serra. Enfim, coisas que só lugares de tranquilidade tem. Certa vez, meu sogro pediu para que dormíssemos lá, pois já estava muito escuro. No decorrer da noite, estávamos na varanda da casa, observando toda aquela tranquilidade. No final da noite nos adentramos na residência. Meu sogro trancou as portas e janelas e fomos para as camas deitar. Por volta de uma hora da manhã, comecei a escutar galhos se quebrando. Mas, por algum motivo, meu sogro apagava todas as luzes de sua propriedade e não dava para enxergar nada que pudesse estar lá fora. O barulho vinha de trás da casa e então comecei a prestar atenção naquilo. Em um certo momento, escutei um barulho também vindo da cozinha e resolvi verificar. Quando cheguei até lá, vi que era meu sombro. Ele estava com uma espingada na mão e estava olhando pela brecha da porta da cozinha. Assim que ele notou minha presença, ele fez sinal para que eu não fizesse barulho e, sussurrando, perguntou se a filha dele ainda estava dormindo. Disse que, se ela visse o que estava lá fora, nunca mais ela iria querer dormir ali. Ele me instruiu para onde olhar para ver o que estava lá fora e assim o fiz. Quando eu olhei, vi que se se tratava de uma espécie de cachorro todo deformado, peludo em algumas partes e em outras faltavam pelos. Aquela coisa estava comendo uma das galinhas de meu sogro. Meu sogro disse que iria abrir a porta e me atirar naquilo. Mas que, de forma alguma, era para eu contar para minha namorada o que estava lá fora, quando ela acordasse com um tiro. No meio daquele susto, eu prometi não contar nada. E assim o sogro que o fez. Abriu a porta e deu quatro disparos naquela besta. Aquilo olhou para nós com uma cara de dor e, e ao mesmo tempo, de raiva. Depois deu um berro e desapareceu naquela serra. Minha namorada e sua madrasta acordaram com os tiros. Perguntaram o que tinha acontecido. E meu sogro disse que era apenas uma raposa. De manhã, ainda assustado, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido, minha namorada e eu fomos embora. Fomos lá outras vezes visitá-los, mas sempre durante o dia. E quando chegava perto da da noite, eu já queria ir embora. Um ano depois, meu sogro e sua mulher venderam aquela casa e foram morar mais perto do centro, onde já tinham muitas casas. E hoje, em pleno 2023, ainda me pergunto o que seria aquela coisa que estava lá fora. Apesar que não tem outra explicação, a não ser que aquilo era de fato um lobisomem. Boa noite. Muito se relata em todo mundo sobre o avistamento de estranhas e misteriosas criaturas. As quais surgem do nada e aterrorizam quem as vista, desaparecendo misteriosamente da mesma forma que surgiram. De onde vem essas terríveis criaturas? As quais, de acordo com os relatos, não se assemelham com nada que conhecemos em nosso mundo. Eu moro em um sítio com a minha família. E nesse sítio nós temos um cachorro de porte grande, um pastor alemão. Ele está acostumado a dormir no meu quarto. Ele tem uma cama lá para ele. E sempre que eu vou dormir, eu deixo a porta aberta para ele entrar e sair do quarto à vontade, para comer, beber e ir ao banheiro. Durante a noite. Em uma certa noite, eu estava me preparando para dormir. Abri a porta, coloquei um tênis nela para que ela não fechasse, apaguei a luz e fui dormir. Em uma certa hora da noite, eu acordei sentindo um peso em minha cama, sobre o colchão. Então eu pensei, deve ser o Átila, o meu cachorro, pois às vezes ele também gosta de dormir na cama, junto de mim. Eu virei. Eu virei o rosto para ele e senti aquele bafo quente na minha cara. Eu estendi a mão para fazer um carinho nele. E quando eu ia encostar a cabeça nele, ele agarrou a minha mão com uma mordida tão forte que me fez ver estrelas de tanta dor. Ele começou a chacoalhar a cabeça com os dentes, literalmente cravados em minha mão, dando um rosnado tão estranho, que eu nunca havia escutado antes. Eu nunca bati meu cachorro. E também nunca deixei que alguém batesse nele. Mas ele estava quase arrancando minha mão fora. E a única coisa que eu consegui fazer foi virar um baita tapa com a minha outra mão. Só que, ao invés de pegar em um baita cachorro, pegou em algo bem menor, que saiu voando da cama com a força do tapa, finalmente soltando minha mão. Eu ouvi o barulho daquilo acertando a parede. E a primeira coisa que eu fiz foi acender a luz. Senti que algo voou pela janela. Quando eu olhei, minha mão estava toda vermelha de sangue, com os buracos grandes de mordida. Olhei em volta procurando meu cachorro, mas ele não estava lá. Foi quando comecei a escutar os latidos dele vindo do lado de fora da casa. Ele estava latindo olhando em direção às árvores. Naquele momento eu entendi que não era meu cachorro que fez aquilo comigo. E ele estava tentando achar a coisa que fez aquilo. Com medo que o que quer que seja aquilo acabasse machucando também ao meu cachorro. Eu chamei ele e ele veio para perto de mim. O que quer que fosse aquilo saiu pela janela. Ainda bem que eu acordei naquele momento. Ou eu não sei o que poderia ter acontecido de pior. Eu tenho as cicatrizes até hoje na minha mão para me lembrar daquela noite. Ainda vivo por aqui, mas aquilo nunca mais retornou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, meu nome é Chico, tenho 56 anos, moro na cidade de Cláudio, em Minas Gerais. O que vou relatar aqui, aconteceu há cerca de 5 anos atrás. Eu trabalho aqui em Cláudio, tenho um pequeno comércio por aqui, cujo prefiro não especificar, para não ser identificado, eu tenho uma roça por aqui, cerca de 10 quilômetros da cidade. Eu sempre vou lá nas minhas folgas, já faz cerca de uns 8 anos que sou divorciado, e desde então vou levando a minha vida sozinho. Desde quando eu havia me casado, eu tinha esse sítio, e quando me separei, o sítio ficou para mim, já que eu era o mais interessado nele. O sítio é simples, há uma casa com varanda e um pomar. Eu tenho algumas criações por lá, e por causa disso, tenho que pagar uma pessoa que mora lá perto, para ir lá todos os dias cuidar dos animais, já que eu só vou para lá nos meus dias de folga. Muitas das vezes, eu vou para lá e fico sozinho, de tanto que eu gosto de roça. Em um certo sábado, eu fechei a minha loja, e fui para o meu sítio como era de costume. Eu ia para lá almoçar sozinho, eu mesmo fazia comida, às vezes matava um frango caipira de minhas criações, um porco, enfim, coisas de roça. Desde muitos anos, já corriam alguns boatos naquela região, sobre aparições de fantasmas, esse tipo de coisa. Mas eu mesmo nunca tinha visto nada, e por isso nunca dei atenção, e nunca tinha acreditado nessas coisas. Naquele dia, quando a noite estava caindo, eu comecei a beber uma cerveja lá na varanda. Um amigo meu que morava em um sítio por ali, também deu uma passada lá, e ficamos bebendo até tarde da noite. Por volta das 10 horas, ele foi embora, e eu continuei ali sozinho, ainda bebendo mais algumas. Após algum tempinho, eu fui tentar entrar dentro de casa, e algo estranho aconteceu. A porta principal que dava acesso à sala, havia fechado sozinha, mas isso seria uma coisa normal, uma porta fechar sozinha com um vento, ou algo do tipo. Mas o que eu achei estranho, é que não estava ventando, e eu não tinha escutado nenhum barulho da porta batendo. Eu fui tentar abri-la, e algo ainda mais estranho aconteceu. Quando eu tirei a porta do trinco, e fui abri-la, parecia que tinha alguém do outro lado empurrando a porta, no sentido contrário, impedindo que eu a abrisse. Era como se tivesse um vento muito forte do outro lado, e você tem que fazer muita força para abrir a porta, mas não estava ventando. Com muito custo, eu conseguia abrir a porta. Não havia nada do outro lado, nem sequer vento. Achei aquilo uma coisa realmente muito estranha, mas como eu estava bêbado, não dei atenção. Achei que só podia ter sido alguma canelada minha, por eu não estar sóbrio. Fui até a cozinha, e comi alguma coisa. Depois, voltei para a varanda novamente, e resolvi dormir na rede naquela noite, por estar muito calor. Não demorou muito, eu já tinha pegado no sono. Mais tarde, acredito que por volta de uma, duas horas da manhã, uma coisa realmente tenebrosa começou a acontecer. Eu acordei sentindo que a rede estava balançando. Em primeiro momento, ainda meio que dormindo, e sem abrir os olhos, achei que seria um vento ou sei lá, e continuei ali quietinho. Estava até gostando daquela rede balançando. Com o passar dos segundos, a rede começou a balançar mais forte. Nessa hora, eu dei uma acordada. Pensei que pudesse ser o meu vizinho, que estava bebendo comigo mais cedo, e havia voltado para fazer uma gracinha comigo. Mas quando eu abri os olhos, eu olhei para todos os lados. Não havia ninguém, e a rede não parava de balançar. Nesse momento, eu percebi que algo realmente estava errado. Quando eu fui tentar sair da rede, ela começou a balançar muito mais rápido para lá e para cá. Quase que me lançando na parede, de tão rápido que ela estava. Eu segurei o mais forte que pude na rede, e fechei os olhos. Até que, por fim, aquela rede balançou tão rápido, que me jogou no chão. Quando eu estava no chão, a rede simplesmente parou de balançar, e ficou imóvel. Eu olhei para todos os lados, e não havia ninguém além de mim no sítio. Aquilo realmente tinha sido coisa do outro mundo. Eu não queria ficar nem sequer mais um minuto ali. Rapidamente, morrendo de medo, entrei na casa e peguei a chave do carro. Deixei tudo aberto e as luzes acesas. Entrei no carro e saí dali o mais rápido que pude. No dia seguinte, chamei um amigo para que voltasse comigo até o sítio. Eu não queria contar a ele o que tinha acontecido. Fiquei com medo de virar motivo de chacota. Quando chegamos no sítio, tudo estava do jeito que eu havia deixado. Meu amigo perguntou o que havia acontecido, para a casa estar aberta sozinha. Fui obrigado a dizer que não sabia, que provavelmente havia entrado ladrões, mas não haviam roubado nada. Depois desse dia, após me acalmar, levei um benzedor para benzer aquela casa. E aquela cena nunca mais se repetiu. Bom, mas também não tem como saber se o meu sítio está realmente seguro. Pois depois que isso aconteceu, não voltei lá mais para dormir. Só volto lá com um amigo ou um familiar. E sempre para voltar no mesmo dia. O que acontece lá durante as noites, durante esses cinco anos para cá, eu não sei e nem quero saber. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.